A Tudiera é um dos, ou se não o período da WWE que mais é comentado pelos fãs E até hoje muitos fãs pedem o retorno desses tempos à WWE Porque foi um período em que o público da WWE teve um aumento do caramba Porém, nesse período aí, as coisas eram meio que extremas, né? As coisas não tinham muitos limites Principalmente a parte feminina desse tempo aí Nesse tempo aí, pouco se era levado a sério da parte feminina em questão de ring Eram raríssimos os nomes que realmente eram bons em ring Porém, vale a pena ressaltar muitos desses nomes aqui em uma lista A primeira delas, eu acho que é fato pra todos, é a Lita, cara Lita que foi uma diva desse período aí, que ela era muito hardcore, né? Ela fazia vários combates bem interessantes em ring Até hoje, se você pegar aí as últimas vezes que ela apareceu na WWE Ela fez até combates interessantes pra idade dela Mas nesse período aí, que as coisas eram bem hardcore, né? Na WWE Ela fazia vários esportes, tipo como o Jeff Hardy fazia na WWE Tanto que ela foi um certo período do manager do Jeff Hardy e do Matt Hardy E ela fazia vários esportes Também uma vez ou outra ela lutava com homens, né? Então era bem interessante a Lita, né? Lita eu acho que é o nome desse período aí que era o favorito de muita gente, né? Porque era muito impressionante os esportes que ela fazia pra esse período aí E era o mais chamativo assim, questão de ring para a parte feminina Especificamente falando da Tudo e Era Também temos a Trish Stratos A Trish Stratos também foi um nome aí desse período Que também, junto com a Lita, eu acho que foi os únicos nomes Que realmente eram bons e rindo desse período aí Se você pegar e analisar na WWE A Lita, ela, assim como a Trish Stratos, é os nomes que são mais rindo desse período Tanto que a galera sempre quando fala de Lita, fala de Trish Stratos Porque se vocês pegarem bem, vocês lembram muito bem que as duas rivalizaram, né? Tanto que por muito tempo, essa foi a rivalidade da visão feminina naquele período lá, sabe? Essa foi a rivalidade E até porque não tinha nomes interessantes que fariam rivalidades boas, né? Até porque era outro tipo de coisa que era explanado, né? Em questão dessas divas aí Até porque, convenhamos que no geral, não eram boas em ringue, né? Eu acho que a Trish Stratos e a Lita é as que escapavam desse tempo aí Se você analisar bem, né? E hoje, quando a galera cita a Lita, sempre cita a Trish Stratos Como eu falei anteriormente, eram as únicas boas realmente em ringue nesse período aí Daí, como eu falei que tinha só dois nomes bons femininos realmente em ringue nesse período Eu vou fazer uma menção honrosa E essa menção honrosa é a Chyna, cara A Chyna, eu acredito que é assim Eu não achava a Chyna boa em ringue Eu nunca achei Eu particularmente nunca achei ela boa em ringue Alguns podem discordar, dizer que ela era boa em ringue Mas, ao meu ver, a Chyna, pra época, ela não era boa em ringue Pra época, ela não era O chamativo da Chyna é que ela era muito musculosa, né? E é interessante que a Chyna, se você analisar bem Ela passava até mais tempo na divisão masculina do que na divisão feminina Pra vocês terem uma ideia, se vocês lembrarem muito bem Porque, convenhamos, a Chyna, ela tava muito acima, né? Se for comparar com as mulheres daquele tempo lá Ela tava muito acima delas E, basicamente, passava o rodo lá, quando é caixão de mulheres Com ter cinturões envolvidos Aí, a WWE tem a decisão de colocar ela em divisão masculina E ela começou a tretar com homens, né? Tanto que vocês lembram muito bem que a Chyna Ela chegou a vencer cinturões masculinos E, no caso, foi o cinturão de campeão intercontinental E, no caso dela, acabou virando campeã, né? Porque ela venceu esse cinturão aí De tão apelona com a Chyna ela Mas, assim, eu acho que o chamativo dela Era que a Chyna ia ser muito musculosa Mas, de ringue em si, eu nunca achei ela boa, não Porém, eu acho que ela merece pelo menos uma mençãozinha honrosa Porque, convenhamos, que a pera não ser em si boa ou boa em ringue Ela era até chamativa a Chyna ir E aí Obrigado.